Fala pessoal, Gleison, Larmestore, hoje com o CAC News, voltamos! E aí hoje eu até queria, o Larvasco está comigo aí, fazer um vídeo assim, que era uma coisa assim que eu tava... Eu disse que eu não ia fazer, mas eu vou fazer. E aí, não me aguentei, eu tô assim que... Eu quase gravei em casa sozinho, né? Pós-shot-fair, né? Pós-shot-fair, lembrando que tem mais vídeos que vão pro ar esse vídeo que tá entrando no meio, né? Então é uma coisa assim que eu tô reparando muito, que eu tô cuidando lá e é uma coisa assim que eu tinha... Eu podia simplesmente ignorar e deixar, mas eu tô vendo muitos comentários assim, uns comentários assim que... Nossa, cara, não tem por que comentar. Uma coisa que eu tô vendo lá nos comentários, principalmente assim, é muita gente dizendo assim... Cara, largando a toalha, desistindo, dizendo que não dá, que Buck já era, que eu não quero, que não sei o quê. Cara, meu, estão parecendo umas crianças choronas, velho. Sinto muito. Ah, a bola é minha, me dá ela aqui e eu vou embora, né? Se não for assim, eu não quero. Se não for assim, eu não quero. Cara, para de ser chorão, cara. Os cagão. Para, os cagaião, cara. Olha, a gente tá com uma promoção aqui, ó. Compramos sua arma por 300 reais, tá? Porque o governo que paga 150, a gente paga o domo. Baita negócio, tá? Então, olha só. Cara, eu acho que tem que parar com isso aí. A gente teve uma brecha aí de 3 anos, onde a gente teve algumas regalias e algumas pessoas usaram isso de palanque, né? E agora a gente não pode contar com essas pessoas. E infelizmente a gente tá, a gente é muito pequeno perto dessas pessoas que também são pequenas e ainda deram uma facada na gente ainda, né? Não estão cumprindo com aquilo que foi, que eles usaram como discurso, né? Eu sei que existem sérias dificuldades, mas, cara, a narrativa muda de cada um. Cada um tem um ponto de vista diferente, em vez de eles andarem tudo junto. E aí, por que eu tô falando isso aí? Pra você desapegar desse cara. A maioria, eu tenho certeza que a maioria dos comentários, dos negativos, são um cara que nem tem uma arma, nem atira. E, cara, tá pouco se lixando pra você. Ficou pensando se ia comprar ou não. Perfeito. Então, uma coisa que a minha mãe e até meus pais falavam, né? Assim, cara, tu não deve andar com certas pessoas. Então, eu digo isso aí pra você. Tem certas pessoas que você não deve andar. Essas pessoas que não agregam pra você. Cara, segue o baile. Segue a sua ideia, a sua ideologia e bora lá, deixa esse cara de lado. Tem aquela velha frase que a gente fala muito quando perde alguma coisa, né? Vida que segue, a gente tem que seguir. E aí, a gente tem que seguir dentro daquela possibilidade que a gente tem. E a gente tem que se agarrar nessa possibilidade e bater nela pra difundir isso. Então, por isso que eu tô falando. Cara, uma coisa lá da feira. Mostrei poucos calibres 9mm? Sim, mostramos. Por quê? Porque não tinha muita novidade. Mas, cara, eu não vou ficar indo... A ideia que a gente tinha lá, que nós tivemos, o plano que a gente teve, eu não vou ficar enchendo linguiça. Não vou ficar mostrando mais do mesmo. Então, eu foquei aonde nós tínhamos novidades, entendeu? Teve alguns estandes, muitos estandes, vocês falaram até lá nos comentários. Ah, por que não foi na CZ? Por que não foi na SIG? Por que não foi na Canic? Por que não foi... Cara, enfim... Em Bel. Em Bel. Porque eles não estavam lá, cara. Simples. Eles não estavam lá. Por que eu fui lá neles, entendeu? Ah, por que eu não fui na Springfield? Por que eu não fui na Stugger? Cara, porque as armas que eles têm, as mesmas de todas as feiras que eu vi. Entendeu? Fomos aonde mais? Além de nosso CBC Natalus, nós fomos na Moninker, que tinha Beretta e Quiapa. Quiapa. Tinha... A gente também foi numa coisa que a gente nunca tinha feito. A gente foi na Visão Custo, vai o vídeo pro ar lá, mostrar as customizações. Cara, então a gente foi aonde a gente viu que tinha novidade. A gente foi na... O Ruglu também. A gente focou nos calibres, os novos calibres. Por que que aconteceu? Essas empresas, o que que eles trouxeram? Eles têm o 9mm lá. Porque você pode continuar adquirindo 9mm, tá? Não sei por que você tá chorando, dizendo que não pode mais comprar mais nada. Porém, tem. Só que você não quer ser nível 3. Então, paciência. Não tem o que fazer. Você tinha que ter aproveitado ano passado e comprado essa arma e parar de chorar. É a mesma coisa se o cara querer dirigir caminhão, mas ele não quer ter a carteira pra tirar pra dirigir caminhão. Foi muito bem. É isso aí, comparações. É o chorão, cara. Para de fazer isso aí. Vai ter outras opções. E pela primeira vez eu tô vendo uma coisa que eu nunca tinha visto, que é a diversificação. A gente, pela primeira vez, tá tendo uma diversificação. Então, vamos lá. Antes eu tinha. Eu tava preso a um fabricante. Agora não. Todos os fabricantes vão trazer os calibres que são permitidos pra gente adquirir. E vão continuar trabalhando em cima dos calibres que são restritos que a gente pode adquirir. E, obviamente, vai ter uma queda na venda, né? Vai abrir a venda mais dos calibres mais fáceis de adquirir. Porque, como eu disse, nem todo mundo quer ser nível 3, né? Então, a gente teve ali 9, 22, 380. E a gente mostrou até alguns calibres restritos, armas longas e também calibre 12, semi-automático, né? A gente teve bastante coisa. Tu sabe que eu tenho aquele meu negócio com o 22, né? Porque os caras gostam de falar que o 22 serve pra defesa, não sei o que. Agora, mais do que nunca, né? Aí o pessoal pega a pilha. E aí eu vi uns comentários sobre o valor dessas armas. Ah, mas pra quê? Quem é que vai querer? Cara, compra quem quer. E a arma que tá lá, ela não é pra ti. Ela é pra um uso específico daquele cara que vai chegar lá e vai aceitar aquela arma como uma melhor arma pra ele. Exatamente. Uma coisa que vale salientar, que pela primeira vez eu vi uma arma de calibre 22 importada, que é menos de 10 mil reais. Que foi a Smith & Wesson, que a gente viu lá que eles passaram uma prévia do valor de compra. A gente fez, como a gente é lojista, a gente tem acesso a essas informações. A gente fez um cálculo lá rápido e deu uma expectativa de valor, entendeu? E o produto tá pronta e entrega. Então tem opções. Claro, é mais caro? É mais caro, mas tem uma qualidade melhor. E tem que salientar também a carga tributária. Não é culpa do lojista nem do importador. A carga tributária. Eu tava vendo uma importação esses dias de uma carga complexa, tá? A carga custava 48 mil dólares. Ela chegou aqui no Brasil a 470 mil reais. Sabe o que que é isso? Isso é o preço que chegou. Não é o preço que você vai pagar. Entendeu? Mas eles querem pagar 3 mil, né? Exatamente. Então não faz sentido. Não é culpa do importador, tá? Outra coisa que eu também vi lá. O pessoal caindo de pau em cima de Airsoft, Balestra e Carabino de Pressão. Cara, olha só. Eu comecei com Paintball. Depois fui pro Airsoft e hoje tá na Mar de Fogo. E sou muito verde na Mar de Fogo. Cara, eu não entendo quase nada. Eu sou mais apresentador do que bem menos entendedor. Então a porta de entrada é isso aí. E se você quiser ensinar seu filho, se você quiser ensinar alguém ou uma pessoa que tá tendo a primeira impressão, o primeiro contato, o melhor caminho é esse, é esses equipamentos, né? Isso ali, pra mim, é a entrada. Eu comecei justamente com Paintball. Depois fui pro Airsoft e tive meu contato com a Arma de Fogo. Eu acredito que várias pessoas que vocês conheçam isso. Então a gente não pode desdenhar. Até porque a gente tem uma legislação vigente quanto a isso que proíbe. E a gente ainda teve agora uma flexibilidade, né? Que a princípio o menor de 18 anos com autorização judicial vai poder participar de campeonatos, campeonatos, competições, com Arma de Fogo. Cara, isso é muito bom. Então por algum lugar a gente pode começar. E principalmente o Airsoft agora tá liberado pra... Eu acho que é a partir de 14 anos, se eu não me engano. Então ele pode ter o equipamento. Cara, isso é muito bom. Isso é um ganho porque é uma porta de entrada. O pessoal me parece assim que é o começo do fim. Eu, de certa maneira, já falei isso em outros vídeos, eu acho que um pouco é sim. É o começo do fim. Porque se a gente ficar só reclamando, não fazer nada, não se ajudar, vai ser o fim mesmo. A gente não correr atrás daquilo, né? Uma coisa que eu tô vendo pela primeira vez eu tô vendo isso aí. É uma coisa assim inédita pra mim. Até no nosso segmento principalmente, até em vários segmentos se a gente for unir essas informações. Cara, eu nunca vi o pessoal se ajudar tanto. Tipo assim, a gente tá vendo lojistas de várias regiões que nem se dão às vezes se ajudando. A gente tá vendo o Clube de Tiro se unindo, criando federações. Lá em Santa Catarina eles criaram uma agora, que eu até tô em contrato. Se alguém tiver interesse, pessoal, vamos tentar criar alguma coisa aqui pro Sul, fazer alguma coisa nesse sentido, porque se a gente ficar esperando pelos políticos, a gente não vai a lugar nenhum. Então a gente tem que fazer. Os fabricantes, o pessoal tá conversando junto, o importador. O que o importador normalmente faz? Tu acha que... Vou dar o exemplo. Desculpa falar, mas tu acha que a Glock tá preocupada? A Glock vai produzir um 380 para a gente poder... Um 22 para a gente poder tirar. Não, cara. Eles vão dar um jeito agora de importar essas armas para poder ter. E isso vai levar um ano, um ano e meio, né? E uma coisa assim que isso é pra mim, claro, dificilmente algum importador ou fabricante vai ver esse vídeo, né? Mas uma coisa que eu acho que vocês estão fazendo errado, alguns estão fazendo errado, já mudou um pouco isso, é vocês estão... Priorizando. Priorizando. Canalizando. Canalizando. Num lugar só, né? Num lugar só. Cara, não é por aí. Vocês têm que difundir a informação. Quanto mais pessoas estiverem falando dessa informação que vocês têm com exclusividade, melhor. Eu sei que vocês, de repente, querem priorizar alguém ou algum canal ou alguma empresa ou algum lojista. Ok. Top. Mas difunde isso. Quanto mais a informação for difundida, melhor ela vai ser digerida, melhor ela vai adiante, melhor ela vai ser recebida. Enfim, melhor... Ganha em todos os aspectos. Não se perde em nada. Então, primeira coisa, cara, para de chorar. Se você quer ter esse equipamento, você vai poder ter dentro das regras que a gente pode, principalmente, a gente tem que correr atrás. Então, eu estou fazendo a minha parte. A gente desprendeu, ainda a gente tem que ouvir que a gente é fanboy de CBC e Taurus. Cara, eu sou fanboy de Sig Sauer e sou consumidor de Taurus e Anex Delta, que é o que eu compro para mim. E é aquela história, né, cara? Que nem tu falou sobre a Glock. A Taurus, mercado brasileiro, está aqui e simplesmente vai ter que produzir porque eles não vão deixar de vender aqui no Brasil, entendeu? Então, os caras apresentaram algumas coisas novas lá e, inclusive, já não sei nem se pode falar sobre isso agora, mas eles vão bolar um novo calibre para poder se adaptar à legislação. Perfeito. Exatamente. Então, aí depois, os caras vêm chorados e dizem que a gente é fanboy da Taurus, né? A única coisa que a gente viu que tem muitas pessoas se mexendo, é isso. A gente priorizou até nos vídeos lá, a CBC e a Taurus porque foi aonde a gente viu que tinha mais diversificação e a gente viu que ia poder largar os vídeos primeiro. A gente foi lá e largou. E aí os caras vêm sentar o sarrafo. Cara, a gente desprendeu aqui três dias para estar lá. Então, a... Fechada há dois dias sem faturar. A gente teve um gasto, o meu gasto foi em torno de três mil reais que a gente teve para ir lá e os vídeos não são monetizados. Então, a gente não ganha nada com isso. Só para trazer informação, para criar conteúdo para trazer informação para você. Sabe o que esse cara tem, né? O quê? Ejaculação precoce. É isso aí mesmo. Eles não se aguentam. Não se aguentam. Cara, obrigado, obrigado por a quantidade de mensagens que a gente recebeu positiva, por milhares de comentários. Para mim, a experiência foi mais do que eu esperava. Eu fui lá com o objetivo e consegui fazer mais que o objetivo que eu tinha em mente. que era tentar gravar lá sem ter público para poder trazer uma informação melhor para você. Não para ser melhor que ninguém, para poder ter contato. Nós lá, o pessoal que é criador de conteúdo. Hoje me considero um cara que cria conteúdo. A gente conseguiu se ajudar. Cara, a gente fez vídeo lá junto com o Jorge, com o Samuel, trocamos ideia, impressão no microfone, telefone, impressão nas pessoas porque a gente estava com uma equipe maior e aí a gente conseguiu se ajudar e fazer um material muito legal. Obrigado, obrigado mesmo. Pessoal, valeu. Um recado para os inscritos que apareceram lá. isso. Putz, cara, desculpa, eu esqueci de falar. Olha, isso aí, sem palavras, até se emocionei, tá? Cara, muita gente, eu prometo que na próxima eu vou ficar do primeiro dia ao último dia. Eu vou ficar lá mesmo, vou dar um jeito de ficar lá. Não me programei, devia ter ficado e muita gente veio falar com a gente e o que eu fiquei mais impressionado é a diversidade de onde as pessoas são porque eu apresentava para todo mundo. Cara, muito legal isso ouvir que a gente faz um trabalho para tentar ajudar o nosso meio. Isso aí para mim me deu uma satisfação muito boa e mesmo com os comentários negativos eu vou seguir fazendo porque eu gosto e aí se eu faço sorrindo é porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Isso para mim é muito importante. Eu acho que é isso? Agora eu acho que é isso aí. Então tá. Pessoal, obrigado, se esqueça de se inscrever no canal, clique no gostei ali, compartilha com a galera ali para aquele... Manda esse vídeo para aquele cara lá que está incomodando. Está aqui a minha resposta para ti. E por favor, se quiser, ajuda a nós, seja membro. O pessoal lá tem que acerto os pontos atrás dos vídeos lá no grupo. E a... Tô de volta. Tô de volta.